E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo Portoaguara.com e pra todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. E vamos botar pra ver hoje, nesta sexta-feira. Sexta-feira que combina com o Chop, com o Grodd e que é aniversário do meu grande amigo Dejaí. Olha, Dejaí Ferreira tá achando o bolo, daqui a pouco eu vou acionar o Estúdio 2 da Record News, onde ele vai tá lá fazendo esse bolo aí, foi a La Cakes que fez, viu? A La Cakes fez o bolo do Deja, daqui a pouco você vai conferir com exclusividade os bastidores do aniversário do meu amigo Deja, que daqui a pouco vai cair tampa, meu irmão. Eu quero é ver o negócio acontecer, que eu já dei minha colaboração, viu? Agora eu quero ver se essa festa vai acontecer. Atenção você, ó, ó, eu tô vestindo Misa do Mr. Glam, viu? Amanhã vai ter um café da manhã maravilhoso na Misa do Mr. Glam, vai ter 9 horas da manhã, viu? Você tá convidado, você pode ir lá, vai ser apresentada toda a coleção nova, vou convidar todos os meus amigos, colegas, se você quer conhecer aí a nova coleção, tomar um cafezinho, comer um pãozinho, vai estar lá 9 horas da manhã. Misa do Mr. Glam vai ter esse evento maravilhoso, viu? Trazendo pra você o melhor da tendência. Eu vou fazer, inclusive, matéria lá, gravar tudinho pra mostrar pra você aqui na segunda-feira, beleza? Fechado então? Agora vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão, lembrando que na parte do Talk Chapa teremos hoje Rodrigo Tizer, uma entrevista super esperada, ele que faz o Michael Jackson como você nunca viu. Amanhã vai ter o show. Inclusive, ele tava divulgando o show de São Luís lá em Teresina. Não vai ter show em Teresina, ele foi lá divulgar e vai fazer uma apresentação aqui maravilhosa, exclusiva e lógico, uma entrevista maravilhosa pra você. Agora vamos embora lá pro jornalismo, atenção pra os desmantelos, pras broncas, aqui ó. Rio Grande do Norte é bem ali, sabe ali onde? Na periferia. Meu amigo, tá tudo desmantelado por lá, estrutura zero e uma vergonha dos nossos amigos potiguares, rapaz. Rio Grande do Norte tá só um ponto de mantelo e você vai ver agora aqui no Voz das Ruas. A comunidade do Rio Grande do Norte, na zona rural de São Luís, sonha em ter as suas ruas asfaltadas. E são várias ruas porque a área é muito grande, mas os moradores contam que nunca tiveram asfalto. E nesse período chuvoso, as ruas de terra abatida viram puro lamaçal e causam muitos prejuízos. Ah, aqui tem rua que quando chove não dá pra andar não. E principalmente na hora que vem a chuva mesmo, que tem rua aqui que a moto fica no motor de chuva, de água. Esse vendedor conta ainda que os problemas de infraestrutura vão além da falta de asfalto. O saneamento básico é precário. A falta de saneamento aqui no bairro é grande, entendeu? Esse, pra vocês verem aí na rua, que nunca entra o asfalto. O asfalto só entra pra principal, né? Na entrada do matadouro, aí faz um U. Só até ali na principal. Pra cá nunca teve asfalto. Rapaz, isso é uma esculambação tão grande. Eu acho isso uma bandaleira, né? Porque é uma comunidade que pouca gente conhece, mas que tem todo o direito de ser atendida. Como é que pode não ter acesso, não ter nada, problema de infraestrutura assim? Eu tenho pena, é dos meus amigos potiguares, do povo que fez aí o potiguar, do povo que fez aqui Xabaflores, que é tudo lá do Rio Grande do Norte, que veio aqui pro Maranhão investir muita coisa. E tem essa homenagem muito grande feita aí pela prefeitura. Mas atenção, alô, muito bem, tá no ponto? Atenção, vamos lá, senhor, na Estúdio 2. Estúdio 2 Record News, ao aniversário de um amigo Dejaí Ferreira. Uma das pessoas mais brilhantes, espetaculares, um ser humano de alma e coração muito bom. Eu já fiz o meu discurso no Esporte Guará, mas falo de coração aqui com o Dejaí. Além de ser uma grande descoberta da comunicação, ele é um ser humano extraordinário, que todos vocês conhecem. O que o Dejaí é no ar, ele é fora do ar. Na verdade, ele é muito melhor fora do ar, de coração, porque ele não fala as coisas boas que ele faz. Dejaí é uma pessoa maravilhosa e merece toda a homenagem, e que todas as portas se abram pra vida dele, que ele já viveu tanta coisa boa e vai viver muito mais. Estúdio 2, atenção, acionando. Dejaí, você tá me ouvindo aí? Estúdio 2 Record News, vamos lá. Como é que tá aí? Dos bastidores aí, que nem no debate da Globo. Alô, Dejaí? Alô, Dejaí? Oi? Tudo tranquilo, Danilo? Dejaí, tá tendo um delay, eu não tô conseguindo te entender direito. Oi, Danilo, tá me ouvindo? Tá vendo bem? Alô, Deja, Deja. Oi, oi. Tá distante, né? Não, é porque eu não tô conseguindo entender direito a sua mensagem. Ah, tá. Ô, rapaz, primeiro eu quero te agradecer pelos presentes, tá bom? Ô, Deja, obrigado, viu? Essa latinha aqui de Danone, vou levar pra casa, viu, mais tarde. E esse mel aqui, ó, de abelha. Esse mel de abelha aqui, que é muito bom pra saúde. E eu vou cortar o... Minha filha vai cortar o bolo aqui, Stephanie? Vai. É. E Dejaí, mas a Stephanie é Ludovicense ou ela é... De Criciúma, Santa Catarina. Meu Deus do céu. E veio pra Cacom, Dejaí, tu trouxeram pra Cacom, pra se acabar aqui como? Como é que foi essa história? Ah, rapaz, isso era quando eu jogava no Criciúma. Aí, ela nasceu lá. Lá a gente fala que Criciúma... Catarina, você é barriga verde, né? Mas não tem, não. Ó, Danilo, Danilo. Deja, mas qual é o nome da tua outra filha, Dejaí? É, Milena. Milena, né? Milena é da capital mesmo. Opa. Danilo, olha. Bolo, primeiro pedaço. Já cortamos o primeiro pedaço que foi pra mim, claro. O segundo pra minha filha, o terceiro pra minha filha. Faz o jabada, Dejaí. De quem foi o bolo? O bolo foi da La Cakes. Boa. Olha, La Cakes sensacional, bolos artesanais, uma empresa que está se iniciando agora, você quer fazer o seu aniversário, uma confraternização, entra no Instagram lá da La Cakes que você vai ver bolos maravilhosos. Você pode escolher o seu tema, o meu hoje foi do Esporte Guará, por sinal maravilhoso. Queria agradecer... Esse bolo é de cevada, Dejaí? Qual o sabor que fizeram pra ti, especial? É, eu acho que é de chocolate. Mas ainda não tem nadinha não, Danilo. Peraí, cachaçinha, vai lá, vê se o bolo é bom, vê se o bolo é bom e traz pra cá. Vai lá, traga pro Estúdio 2. Vai lá, Welton. Welton, atenção, Estúdio 2. Atenção, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Transmissão ao vivo, atenção, da Record News. Aqui, Estúdio 1, Estúdio 2. Alô, Welton, 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 entra aí, Welton, Welton. Rapaz, ele já veio direto. Experimenta aí, Welton. Welton, vem aqui. Vai comer agora? Oi? Não, não, eu vou levar pra ele. Vai levar pra mim? Não, come aí, o que é só vai se tá bom, experimenta, faz a propaganda. Não, leva pro Danilo isso, leva pro Danilo, Danilo vai experimentar lá, lá no Estúdio 1. Atenção, atenção. Danilo, tá indo, tá indo o bolo pra você aí no Estúdio 1. O que 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 tá mostrando aí, cara? Isso não tem nada a ver com o Welton, rapaz. O que é isso aí, rapaz? Roda aí, rapaz. Vê o que é isso aí, o que que vocês tão querendo mostrar pro meu amigo? Passando a ressaca, curtindo a paixão, mulher bonita, mulher só gostosa. E aí, eu queria tomar uma aí, quando eu pago meio litro. Pode se defender? Pode, se defende, defende. Quando ele estiver indo lá pela Silvanete, eu vou entregar os nomes. Vou entregar os nomes. É, rapaz, respeita, rapaz, dá as filhas de Dejaí aí, rapaz, respeita. Negócio de Silvanete, Luiz Fernando da Terra morreu, respeita o cara. Obrigado, viu, Deja, pelo seu presente, dê meus cumprimentos lá pro Dejaí, tá certo? Obrigado, viu, de verdade, e agradecer aí esse carinho, essa gentileza, a gente se conversa fora do ar. Dejaí Ferreira, um ser humano extraordinário. Dejaí, muito obrigado pela gentileza aqui, viu? E eu espero de verdade que você permaneça com a gente, fazendo sempre brilhantemente o seu trabalho, acima de tudo, deixando essa energia boa sua, de generosidade, e acima de tudo, de ser um ser humano, assim, incrível, uma alma superior. Você é uma pessoa especial. Eu que agradeço pelas suas palavras e eu tenho dito o seguinte, a cada dia que passa eu aprendo muito mais com você, que hoje, pra mim, é um dos melhores comunicadores aqui do estado do Maranhão. E além de ser meu amigo pessoal e amigo aqui da casa, da TV Guará, então, meu parceiro, olha, agora eu vou passar a bola oficial para você comandar aí com tremenda categoria, o VDR. Rapaz, tem o telefone tocando aí no Estúdio 2, né? É o que eu tô ouvindo. Dona Maria do Carro, ela tá com o negócio já viciado, viu? Obrigado, dejo, um abraço a todos vocês, viu? Dá um beijinho na tua filha, rapaz, dá só um beijinho na tua filha aí no ar, rapaz. Mostra aí, mostra aí, Estúdio 2. Estúdio 2. Beijinho, beijinho, beijinho. Pronto. Tá feito. Tu riu, é, Maria do Carro? Rapaz, esse auditório é pesado. Atenção, ó, você que tá me assistindo, tem um recado maravilhoso pra você. Recado do Maracapê. Atenção você mesmo que tá aí ligado, ó, nesse Natal pode sonhar que dá. Domingo no Maracapê, só no quarto prêmio, tem um Corolla Zerinho esperando por você. E junto tem um Renault Kwid. É isso mesmo que você ouviu. É um Corolla mais um Kwid aí na sua garagem. São dois carrões no quarto prêmio e ainda tem muito mais. Cinco mil no primeiro prêmio. Uma Honda Start no segundo e uma Honda Broja no terceiro. Além de dez rodadas de mil reais. É um Natal bem legal do Maracapê. Sua chance de ser solidário e mudar de vida. Ajude o Hospital do Câncerado em Norabelo e concorra com dupla chance em todos os prêmios. Acompanhe o sorteio ao vivo, domingo, dia 16 de novembro, pela TV Difusora, pela Rádio Mirante AM e pela TV Cidade a partir de nove da manhã. Maracapê. Realizando sonhos e salvando vidas. Atenção, atenção, jornalismo dinâmico. Vamos lá, ó. Foi presa, atenção aqui, aqui, aqui. Foi presa uma quadrilha que cometia crimes pela internet. Roda aí. Foi apresentado na manhã de hoje na Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, o cidadão que foi identificado como Linderson Dourado Alves. Ele está sendo apontado como cabeça de uma organização que vinha agindo no roubo de equipamentos de internet e também no furto de telefonia e internet aqui no estado do Maranhão. Como que funcionava o esquema e como que a polícia chegou. Ele, o Dourado, ele é ex-funcionário de uma prestadora de serviços de uma das operadoras de telefonia que atua aqui no país. E ele passou a montar pequenas empresas que vendiam internet para outras pessoas, para pessoas que não eram ou que deixaram de ser clientes dessas grandes operadoras. Através dessas empresas, que são conhecidas como sites que eles montavam, eles acabavam por vender internet para essas pessoas e essa internet que era vendida acabava sendo fruto de furto dessas grandes operadoras, pelo que nós entendemos das explicações dos delegados que prestaram a coletiva aqui. Vamos ouvir o que o delegado que estava à frente, o Paulo Roberto de Carvalho, um dos delegados que tomou à frente nas investigações, o que ele falou a respeito desse caso. As pessoas que estavam desviando esse material, passou a desviar também os outros equipamentos que existiam dentro desses sites. Que são exatamente esse aí que nós chamamos de placa de slam. Essa placa aqui, na fotografia, está sendo mostrada lá, ele retirando aquela placa lá. Uma placa dessa custa em torno de 10 a 15 mil reais, uma única placa. Dessa daí. Essa placa, ela serve para receptar o sinal de internet e replicar isso para toda a clientela que o site vai fornecer o sinal. Uma placa dessa custa em torno de 10 a 15 mil reais, depende do tamanho dela. Um site desse tem em torno de 30 a 40 placas. Eles entram no site desse da Oi e estavam furtando todas essas placas. Na nossa investigação, nós chegamos à pessoa do senhor Linderson Dourado. Daí, o nome da operação se chama Operação Dourado. Ele é um ex-funcionário de empresa terceirizada da companhia Oi. Ele tinha e aprendeu e teve conhecimento aprofundado técnico na área de telecomunicações. E com esse conhecimento técnico dele, ele passou a utilizar pelo lado mau. Terminou pedindo demissão e montou a sua própria empresa. E ele, então, passou a cooptar vários sites, vamos chamar, empresas, pequenas ou microempresas no interior do estado, que eram lan houses, que forneciam só o acesso à internet. E ele passou a oferecer a montagem de uma estrutura de site, para que as pessoas nessas empresas passassem a revender sinal de internet. E o Linderson Dourado passou, então, a ter o contato dentro da própria concessionária, onde ele tinha acesso a essas senhas semanais, ou quinzenal, ou mensal. E esses funcionários da Oi passaram a fornecer essas senhas para ele, e ele vendia para esses sites que ele colocou. Identificamos, a princípio, 25 municípios que se utilizam, que têm esses sites clandestinos instalados. No total, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em 25 municípios do interior do estado. Mais precisamente, da região centro para a região norte. Até o momento da finalização das investigações, o que se tinha de informação é que eles não haviam chegado até a região sul do estado, que poderia ser um risco, pois eles poderiam atravessar as barreiras do estado do Maranhão. Além do Linderson, outras pessoas foram presas também no interior do estado. Mais precisamente, nos municípios de Governador Nunes Freire e ali na regional de Zé Doca. Materiais foram apreendidos tanto na casa do Linderson, como na casa de outras pessoas envolvidas no caso. João Carvalho Júnior, para Voz das Ruas. Obrigado, João Carvalho. Gente, como ter ladrão nesse estado, rapaz? Que absurdo, né? Esses crimes aí virtuais, eles estão aí avançando de uma forma, da mesma forma que a investigação avança também. Ninguém pode pensar que é impune nesse estado. E não pode ser terra de muro baixo. Então, que bom que está sendo investigado. Já é o segundo em menos de um mês aí que estava cometendo esses roubos aí virtuais. Eita bolo bom. Deixa eu contar um segredo para você. Olha, os melhores produtos de alimentação, eu garanto que são das AL. Sabe por quê? Porque ela se preocupa com você. Ela tem, ó, a tecnologia correta, uma indústria muito bem feita, tem fazendas próprias, porque a Azaele produz tudo. A Azaele, ela comunica para você o seguinte, ela comunica alimentos feitos com carinho. Só que esse carinho está aliado a uma altíssima tecnologia que faz tudo ser diferente e com uma qualidade superior. Atenção, esse palmito aqui, por exemplo, ele é o melhor que tem. Ele é prime. Você compra um palmito desse e faz uma pizza, o sabor é diferente. O tempero incorpora melhor. Eu te garanto, esse palmito e conserva aqui, ele serve não só para tirar gosto, mas para você utilizar nas melhores receitas. O palmito e conserva da Azaele tem um segredo especial que só a Azaele sabe e você que é consumidor fiel dessa marca. Tudo da Azaele é gostoso, viu? Azeite de oliva, tempero de alho, tem vinho até, minha gente. O vinho Azaele tem na Okwine. O vinho Azaele tem na Amo Vinho. Nas adegas mais conceituárias tem Azaele. Tudo por um preço baixo, especial para você. Porque brasileiro é assim. Quando é unido, faz sempre coisa boa. Ó, na Azaele, eu garanto para você, minha amiga Carol Baldez. Um beijo, ó. Estou esperando você, viu, para a gente fazer um sorteio bacana da cesta da Azaele e também dos produtos que estão valendo em 99103-2323. Na Azaele é assim. É com amor que se faz. Segura aí que vou botar o print agora, viu? Ó, vai mandando aí, 99103-2323 aí. Enche a tela, por exemplo, ó. Boa tarde, Kixaba. Essa é a sua fã, Mirinha Laísa. E adora o chão achocolatado da Azaele, do Maracanã. Ó, minha amiguinha, obrigado, viu? A Laísa está com a energia aí na mão, que é o cereal. Ô, minha bebezinha, brigadão de verdade, viu? Pela gentileza da sua audiência. E, ó, você está concorrendo na setinha, viu? Você pode ganhar um monte de produtos aí da Azaele, tá certo? Você está concorrendo. E eu fico muito feliz com a sua audiência. Boa tarde, Danilo. Sabia que tu é o Nhonio? Eu não sou o cara do Nhonio Corre nenhuma, não, rapaz. Por que eu respeitar? Por que eu respeitar, rapaz? Nhonio são os teus parentes, rapaz. Que qualidade de Nhonio, rapaz. Que história é essa de Nhonio? E se tu viu, o seu barriga está magrinho. Tá, pode ver. Que ele fez uns tratamentos aí muito loucos aí e começou a ficar mago. Da noite para o dia. É, o mesmo ator do seu barriga, rapaz. Eu estou falando porque eu sei, rapaz. Tudo que dá uma desperta falando pra mim. É o mesmo seu barriga. É mesmo. Só tu que percebeu, Adécio. Que o Nhonio é o mesmo seu barriga. Quem vos escreve é o Fernando Lunes, do Cruzeiro do Anil. Obrigado, Fernando. Que bom saber que a TV Guaralá está pegando aí no Cruzeiro do Anil. Pronto, tem print mais aí? E eu deixo para o próximo bloco. Atenção, você participa em 9903-2323. Olá, boa tarde. Eu sou a Áurea do Corodinho. Estou vendo o seu programa pela primeira vez e estou amando você. De parabéns, Danilo. Obrigado, minha querida, minha linda. Ô, Áurea, você está gatinha, hein? Ei, Welton, olha aí, Welton. Vê se tu conhece a Áurea do Corodinho aí na tela, rapaz. Tu conhece aí? Diz que gostou do programa. Está esquecida. É, para ela mandar uma foto dela, da Áurea. Viu, frente e verso. Segura que o V10 já volta. E aí E aí E aí